Eu sou a Júnia Lara, sou conselheira aqui no Conselho Federal de Psicologia e venho aqui hoje dizer para vocês que nós estamos no ano da formação das diretrizes curriculares. O que isso significa? Significa nós fazermos uma reflexão para a mudança nas nossas diretrizes curriculares, repensarmos os nossos projetos pedagógicos e o que nós queremos mudar. O que é que nós estamos querendo mudar? O que vocês trouxerem são pontos de relevância. Em particular, eu venho trazer para vocês uma mensagem da ética. Acho que a ética para o nosso exercício profissional, ele é de muita relevância. Nós precisamos de pensar a ética com a cidadania, na democracia, no exercício profissional, em todas as áreas, que ela perpasse de uma forma transversal todo o nosso trabalho.